Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uns produtinhos muito legais chegaram aqui em casa diferentes que são da minha parceira Nubestance Eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que chegaram e eu estou nesse momento usando dois deles um é esse batom prata ele é da marca Born Pretty que é uma loja também, né? caso vocês ainda não conheçam além desse prata veio também um azul bafo super bafo e não sei se vocês repararam mas agora tá super na moda tanto os metálicos quanto os coloridos também estão bombando aí na internet afora agora a gente tem que aprender a usar eles além desses batõezinhos eu recebi também essa cartelinha que é adesivinhos eles são holográficos não sei se vocês conseguem ver por aí no plástico, né? são adesivos de unha e também recebi três esmaltes esse esmalte que eu tô aqui também é o que eu recebi olha só que engraçado vocês estão vendo a cor que ele tá na minha unha? e olha a cor do vidrinho aqui ó, eu queria mostrar pra vocês que na pontinha ele tá cinza e no resto ele tá branco não sei se vocês estão conseguindo ver aí mas eu vou mostrar com mais detalhes depois podem ficar tranquilos que eu vou mostrar, né? eu vou fazer swatch tudo certinho mas gente, isso daqui é um esmalte térmico conforme a temperatura do seu corpo ele fica de uma cor quando ele tá quente ele fica mais branco e quando ele tá geladinho igual tá aqui ele fica cinza, é muito legal eu também pedi um azul do mesmo que também é térmico né? olha só que lindo ai, eu tô louca pra mostrar pra vocês em foto e tem esse esmaltinho aqui que ele é aquele tipo que muda de cor ele é multicrome assim, sabe? e eles chamam de holográfico mas ele é multicrome então esses foram os produtinhos que chegaram aqui em casa e eu queria fazer algumas considerações pra vocês, gente o site é muito tranquilo eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês navegam no site algumas dicasinhas essa é a visão do site quando você entra tá tudo em alemão aí eu gosto de vir aqui e mudar você pode escolher a moeda, ó tem até inclusive em reais aqui aí você clica aqui no idioma aqui do Google que o Google pergunta se ele quer que você traduza e você escolha o inglês que o inglês é o melhor de todos nem adianta o português fica tudo bagunçado porque é uma tradução bem podre ah lá, já mudou já e aqui também o valorzinho já tá em reais, ó tá vendo? então você pode olhar a categoria, lógico você pode ver o que você quiser por exemplo, essa categoria aqui é de unhas e daí, gente, já aparece o valor em reais olha só que legal muito bom, né? então, sem surpresinha na hora de transformar é lógico que ele tá fazendo a conversão do dia de hoje, né? se você tiver um cartão de crédito muitas vezes cada cartão de crédito usa uma um critério, né? que é no dia de fechar o cartão sei lá olha, tem até aqueles pós-cromados sabe? que tá na moda agora todo mundo tá querendo que nem esse, ó vem 12 é muito bom pra quem trabalha também com unhas, assim porque tem bastante coisa que vem de bastante, ó tipo assim, ó já vem o conjunto já de glitter que brilha no escuro ah, umas coisas muito legais, sabe? olha, já vem aqui vários flocadinhos é muito legal, gente é um site internacional como eu disse você vai precisar ter um cartão internacional pra você poder fazer compra mas é muito tranquilo muito fácil os preços são muito bons e o melhor de tudo quem é meu seguidor tem 10% de desconto na loja então, os preços já são muito bons vocês vão ver com desconto, então vai ficar muito, muito, muito bom tem o porém o desconto, assim pros itens em promoção o desconto não vale, tá? os itens que já estão com desconto então, né? vocês vão dar uma olhada lá quando tiver em promoção daí o cupom de desconto não vai valer mas no geral vai não tem mínimo de compra gente, o frete é grátis se você quiser você compra o rastreio que é pra você saber onde que o produto tá mas é super baratinho o rastreio também então, assim é muito bacana mesmo eu super recomendo pra vocês chegou aqui em casa depois de 30 dias mas isso por conta da alfândega porque lá eles mandam no outro dia em 24 horas eles já mandam o seu pedido já envia o que acontece aqui no Brasil que para, né? na alfândega e passa e tudo mais outra questão que eu queria que vocês considerassem sempre mas isso qualquer compra que vocês fizerem fora do Brasil sempre se lembre de fazer a conta da taxa da alfândega não é sempre que eles taxam a gente mas é bom você já ter em mente que eles vão te cobrar uma taxa essa taxa é 60% do valor que tá descrito na nota fiscal do produto então, quando você for fazer a conta ver se vale a pena ou não já faça essa continha que é pra você não ter surpresas deixe pra ter uma surpresa boa se caso eles não te cobrarem mas normalmente eles cobram sim quando chega no Brasil eles te mandam uma cartinha você tem que ir lá no correio retirar a mercadoria e você retira a mercadoria e já paga a taxinha entendeu? se você gosta de nail art gente, ó separa um dia aí pra você ver tudo que tem lá porque é muito legal mesmo e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa loja se vocês ainda não conheciam se tiverem qualquer dúvida deixa aqui embaixo lógico que eu vou ter o maior prazer de responder vocês só não vou poder ajudar vocês a escolherem os produtos porque daí é com vocês né gente vocês é que sabem o que vocês querem gastar lá mas tem muita opção se prepara viu porque é difícil escolher mesmo o negócio lá e vocês podem ver que é bem variado tem coisa de maquiagem também vocês podem ver pelo batomzinho que eu tô usando e aos poucos eu vou mostrando esses produtinhos aqui pra vocês e daí vocês vão saber que veio de lá não se preocupe tá bom? então é isso gente deixa o seu joinha se inscreva no canal se você não é inscrito até o próximo vídeo e beijinho tchau Oi gente tudo bem? hoje eu vim mostrar pra vocês uma unha estilo gringa mas só usando produtinhos nacionais